Vamos a caminho, olha a titanzeira, mano, a titanzeira tá esquisita, velho Porque meu pai trocou os retrovisores, pra ele dar um rolê E olha o retrovisor que ele me colocou, mano Olha esse retrovisor, velho Que detalhe, eu testei a buzina agora a pouco, mano Olha a buzina, como que tá feia, velho Olha isso Olha isso, mano Que buzina é essa, mano E eu não lembrava dessa buzina na titã, não, velho Olha isso Mano, como será que essa mina vai reagir comigo chegando nesse encontro de titã, velho Porque a menina, mano, é mó patricinha Ela mora, tipo, num prédio que não é barato, um apartamento Ela mora em um dos bairros aqui mais chiques da minha cidade Que no caso é esse daqui, que não está E, mano, eu não faço ideia de como ela vai reagir à minha chegada com a titã, mano Eu não faço ideia, galera Eu sei que por isso a gente vai fazer esse teste O encontro está marcado, mano Já estou perto da casa dela aqui E vamos ver o que ela vai falar, mano Quando ela me ver chegando assim, ó Com essa titanzeira, né? Olha, 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 olha Essa aqui, mano, que coisa louca, velho Que coisa louca Por isso que vocês têm que deixar muito like nesse vídeo, mano Muito like Já é logo aqui embaixo, mano Nesse prédio Depois desse aqui que está em obra, ó Tá ligado? Tem esse em obra E tem outra ali, ó Eu acho que é ali, mano Eu acho que é ali, tá ligado? Vamos ver se é ali, tá ligado? Não sei se é ali Eu acho que é Esse mesmo Esse mesmo Olha, acho que ela está ali, mano Olha, ela está ali, velho Olha, ela está ali, ó E aí? Beleza ou não? Desculpa aí o atraso Aconteceu algumas coisas lá em casa, lá Eu acabei demorando, sabe? Nossa, correria do caramba, meu Pra sair Desça na correria Tudo bom? Beleza? Nossa, está cheirosa, hein? Obrigada Ah, eu só disse Claro, cheirosa Tudo que bom, né? Viu? Bora lá, então Você está me zoando? Vamos lá Por quê? Não estou de zoando, não Você quer ir com isso? Tem De moto? Acelerar Se for a proposta de acelerar, vamos lá Mas eu acho que nós já passamos A sua Mas essa é minha A outra E a outra? A sua outra Ah, aquela foto é antiga Vai ter que ir nessa aqui, entendeu? Eu convinei de sair naquela Pra gente dar uma volta Dar uma acelerada Ah, sério mesmo? É que, meu É que não deu pra mim com aquela moto Aí eu pensei Que ela vou com essa Pra nós sair e dar uma volta, né? Pelo menos daí Você diverte Sai do mesmo jeito, entendeu? Tudo normal Então aqui lá é pequenininho Não, não é Não dá pra falar em casa Só que Tipo, eu resolvi vir com essa Eu acho que ia ser mais legal Porque ela faz muito barulho E eu não consigo escutar Porque a pessoa está falando A minha garupa Entendeu? Mas o legal daquela É fazer barulho Não, mas o barulho Não deixa a gente conversar, entendeu? Não é legal Nas vezes conversando assim O que tem de errado aqui? Meu Ô, meu Não tem de errado Não tem nada de errado A moto é nova lá Uma titã Titãzera, olha lá Novinha Desenfriando Hã? 98 Isso é nova? É nova lá Tá impecável A roda cromada Olha as raia cromada Pintada de Black Piano Tem aqui, ó Sistema de segurança Aqui no A moto nem estava nem pegando Antes de você sair de casa O que quis que ela vai pegar agora? Não tem problema lá, né? Não tem problema E o que custava você Agora já está tudo normal Só está vazando um pouco de óleo Aqui pelo que eu estou vendo Mas ela vai chegar em qualquer lugar Está vazando um pouquinho de óleo É, está tranquilo E se ela deixar nós no meio da estrada? Não deixa Se deixar você me ajuda Dá uma empurradinha, né? É, eu empurrar a moto Pera, eu sou uma empurradinha Você tem certeza do que você está falando, mano? Não É, o que tem de errado? Para Para com isso Eu achei que nós ia sair com a sua outra Mas essa aqui é uma moto minha também Eu sei que é a sua Mas o que custa você buscar a outra Ou vim com a outra? Mas você quer que eu faça o que? Vamos aqui, né? Caminho, sei lá, né? Vecidos, né? Troca ou não? Não, 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 não Você não quer ir? Não, ela nem cabe Eu ali atrás Claro que cabe O negócio ali é confortável Só bota muito pequena Não, ela é pequena Claro que é isso A gente marca para outro dia Quando a sua moto estiver de boa Não, é isso Coloca o papacete na cabeça Não, eu ouço Eu já tenho até outro compromisso Não, mas de jeito nenhum Não, não sei se é bom para sair Só basta isso aí comigo Só que você combinou tal hora comigo Você mal enrolou também Para chegar aqui você me enrolou Ah, meu, mas eu já arrumei Já deu um jeito Mano, não vai rolar Não é só por causa da moto? Não, não é por causa da moto É porque eu também tenho outro compromisso Eu acho que já Você demorou demais Sério mesmo? Então tá, ué Sério Tá Água aqui? Pode ser Mas se eu buscar a XJ lá para andar Você vai? Dá para Aí qualquer coisa eu deixo você Onde você estiver, ué Depois se você tiver outro compromisso Quem sabe? Hã? Quem sabe? Não, é isso Não, é isso que me fala, entendeu? Que daí eu vou Eu tento pegar ela lá em casa Porque eu queria vir com essa Para economizar um pouco na gasolina, né? O tempo está de crise, né? Não está Mas isso aqui é mais econômico Mas se você falar que me espera Eu volto Eu espero Aí você me deixa lá na casa de mim Você espera? Então tá, então Pô, mas que mancada, hein? Só porque a moto Não, não é por causa da moto Porque também não vai ter outro compromisso Ah Essa moto não me cabe Cabe sim Olha aqui o tamanho do banco Seu bumbum é grande, mas não é tanto Aqui é o tamanho do banco Cabe até a XJ Aqui atrás, aqui Então tá, ué Você me espera aí? Certeza? Então tá, então Aí Beleza Peraí, já ouvi, hein? Aí, rapaziada Olha o rolo Olha o problema Tão vendo o problema, mano? Não gostou Que eu vim com a Titã, mano Não gostou, velho Essa é a hora, né? Como eu falei pra vocês Já que no vídeo passado Ela exigiu Que eu viesse De XJ Tamo aí, né, mano? Pedi pra ela esperar Falou que esperava Então o XJ Tá chegando na porta do prédio dela Vamos ver se ela vai estar me esperando ainda, né? Se ela tá me esperando ainda Eu sei que Eu vou pegar, mano Se ela topar a 20J comigo Eu vou levá-la pra porta do motel E vou falar Ou dá ou desce, tá ligado? Ou dá ou desce, moleque Porque, ó De boa mesmo De boa mesmo, rapaziada Mulher tratar daquele jeito Só porque é uma Titãzinha, mano Ah, não Aí não dá Aí não dá, tá ligado? Aí não dá mesmo, galera Não dá, mano Ó, tá ali, ó Tá ali, ó Vamos chegar aqui, ó Aê, voltei Agora melhorou? Melhorou Hã? Melhorou? Demorei muito? Não Não? Você vai deixar eu lá na casa da minha amiga? Ah, mas vamos fazer alguma coisa antes ou não? Depende, sim Vou demorar uma Você quer que eu leve você na casa da sua amiga? Ah, mas eu virei o mototáxi da XJ6, então? Você falou que ia buscar a moto pra me deixar lá no meu amigo Que eu falei que eu já tinha marcado outro compromisso Ah, eu falei pra nós, sei lá Dá uma volta pra algum lugar, né? Vamos fazer alguma coisa antes de você ir pra lá? Ah, não sei De repente pode ir Sei lá, dá uma volta pra algum lugar Agora que a gente tá aqui, né? Com essa moto, né? Porque com a outra não tinha jeito, né? Não queria nem saber A outra não nem cabia Hã? A outra não cabia Cabia sim O banco daquela é maior que dessa? Ah Mas se eu te falava pra mim que você ia vir com essa Não, então tá Então fica tranquilo aí, ó Vamos aí então, ó Vamos aí Cuidado Porque aqui é muitas emoções, viu? Tão emocionante quanto te conhecer Te conhecer é uma loucura, né? Porque, meu Deus Não pode nem vir com a moto pra economizar gasolina Só porque eu ia economizar uns Uns dinheiros aí de gasolina E falar pra você aqui Você tem que segurar também, viu? Senão você cai Você quer que eu empine? Não Você quer que eu dê um grau? Mas, hein Vou te levar num lugar que você vai curtir Tenho certeza que você vai gostar bastante do lugar que eu vou te levar Acho que você vai curtir bastante, viu? Certeza que ela vai gostar muito, né, rapaziada? Com certeza vai gostar demais, mano Porque ela é interesseira Então, com certeza vai gostar Onde que ela já tá com a mão dela? Já tá com a mão na minha coxa, mano Cê tá doido, mano Cê tá doido Eu tenho um lugar muito top pra análise Cê não tem noção Tem um lugar que muita gente gosta de ir lá, sabe? Bastante gente vai Bastante gente se diverte lá Bastante gente vai Faz conta de pensão pra vagar lá Eu sei que, mano Quero ver a cara dela Na hora que chegar na porta do motel, velho E lá eu vou falar O da ou desce, tá ligado? Ei Cê já tinha andado numa XJ6 antes ou não? Já Já? Não? Não, eu gosto de motos Mas por isso que eu rodei em você Ah, entendi Cê gosta de moto? Muito E qual que foi a moto mais forte assim que cê já andou? A que eu mais gosto é a 1000 A 1000? Quase da 1000, tá vendo? O bom da XJ, mano É o berro dela Não dá pra ela me ouvir Enquanto eu acelero e falo com vocês, tá ligado? Pra ela me ouvir Eu tenho que apertar a embreagem Tipo E qual o 1000 que cê gosta? Fala Fala aí, não é? A galera não me escuta, tá ligado? Agora eu vou falar de novo E qual o 1000 que cê gosta? Oi? Qual o 1000 cilindradas que você gosta? Não, desculpei Qual o 1000 cilindradas que você gosta de andar? Mano CB 1000? Tipo Eu curto bastante motos Mas eu não entendo muito de cilindrada essas coisas Ah, entendi Cês viu, né rapaziada? O ronco da XJ aqui não pode conversar de boa, mano Cês não tá entendendo XJ é uma lenda, pai XJ é uma lenda Então eu vou dar uma esticadinha contigo Que cê vai ver Aí a gente saindo já Quase engravidou ali Quase engravidou Só com a acelerada Tremeu muito aí o barulho? Só um pouco Só um pouco? É Quero ver tremeu Que na hora que não é parar Ali na frente do trem Mas tá na hora que é um patrocínio Se motel aí Agora se motel patrocinar nós Já tá na hora Despatrocinar Vou levar você, meu Tem um lugar ali que é muito da hora Tipo Pra nós ficar só nós, sabe? Até a hora de você Ter que ir pra casa da sua amiga É um lugar muito de boa Muito de boa mesmo Mas é muito de boa mesmo Pra você não ter noção Pensa num lugar de boa Mas chegando de moto ainda Ninguém percebe que tá entrando Esse barulhinho embaixo Esse barulhinho aqui Falar pra você Ninguém percebe Ai, ai, ai Rapaziada O que será que ela vai falar, mano? Ou será que vai ser a reação dela, velho? Com essa cena, mano? Qual será que vai ser a reação dela Com essa cena? Eu tô muito curioso pra saber Vocês não têm ideia E como eu tô curioso Pra saber como que vai ser A reação dela Na hora que parar ali, mano Tô muito curioso, mano Vocês devem estar mais Então já vai deixando o dedão no like aí Já vai deixando o dedão no like Já vai compartilhando esse vídeo Tá agarrado aqui, ó Falou que o Godmine Mas tá com medo parece Não sei Cê tá louco, fi Cê tá doido Essa vida aqui é das Interesseiras master, rapaziada Interesseira master Identificada de 100km, viu? Queria andar de XJ Então vai andar Né? Então vai andar Olha esse cara aqui O dono da pista Só porque ele tem uma camionete Ele tem uma camionete Não faz isso Que os motoqueiros, hein? Então vai, Corsinha Vai, Corsinha Vai, Corsinha Vai, Corsinha Não vai com essa camionete aí, rapaz Querendo cortar a nossa Tá achando o quê? Vai, rapaziada Tamo perto, hein, mano Já tamo chegando, mano Tamo chegando, véi Tô indo muito rápido Tô indo muito rápido Tranquilo Tá tranquilo? Tá curtindo o rolê? Mas vou te falar Se fosse na Titã Ia ser mais emocionante, hein? Porque se fosse na Titã Falar pra você Ia tá mil graus o rolê Aí você não confiou na Titã? Você não confiou na Titã? O rolê tinha que ser Titã É, mas se ela te deixou na mão uma vez Ela podia muito bem Lichar a gente na mão Não, na verdade Só teve que empurrar Mas é louco Você tem umas pernonas aí Você aguenta empurrar também Não aguenta? Tem o cara muito É, tem que... Ô louco Nunca empurrou a moto Com um homem Parceria é tudo Se a moto do homem morrer Você tem que ajudar ele a empurrar, pô Como que você vai casar com ele Se você não ajuda ele Nem a empurrar a moto que morreu? Já pensou? Pra isso que existe a oficina É, pra isso que existe a oficina Mas, né, aquela ajudinha Todo mundo tem que dar, né? Já pensou? Se não adesta, sei lá Você tá lá no... Tem que ajudar a empurrar o carro O carro tá com dois filhos seu Já pensou? Aí eu vou fazer É, então Aí o bicho pega, hein? Mano, tá mandando logo malabarismo ali E quem vai fazer malabarismo daqui a pouco Vai ser outra pessoa Vai ser outra pessoa Dale Dale, dale Tá chegando o momento, hein? Tá chegando o momento épico aqui, rapaziada Que será que vai rolar na hora que parar ali na frente? Mano, tô curiosaço Curiosadaço pra saber, mano Sei lá como que fala Curioso, velho Ao extremo Sei que eu quero só ver Não parar na hora que não é parar ali na frente Eu vou dar uma volta, tá ligado? Aí, ó Falta pouco, mano Ai, ai, ai Ela não quis escolher pela moto Ela tentou escolher pela moto Falou que com a moto que eu tava, não dava Então agora A gente Vai tirar isso aí a limpo Tirar isso aí a limpo Né? Pra decidir pela moto Tem que decidir pelo tempo aqui também, né? Vamos ver o que ela vai falar, mano Vamos ver o que ela vai falar Entendeu? Vou até Reduzindo aqui É que nós já chegou aqui, na verdade É que assim Você quis decidir, tipo Muito pela moto e tal, sabe? Então até da hora de nós ir lá na casa da sua amiga Eu pensei que nós podia entrar aqui E aí Não tô zoando Aí eu te dou, te dou, tipo Te dou a seguinte escolha Posso falar? Qual a escolha? O que eu te dou? A escolha é justa Não vai se fuder A escolha é justa Tipo assim, ó Ou você Ou você dá Ou você desce Você vem com outra coisa Que não tem nada a ver com o que você marqueu comigo Agora eu sou obrigada a escolher Ou eu dou ou eu desço É, pode ser Pode ser Então Só tem dois pesos na moeda Lado direito e lado esquerdo Lado direito desce Lado esquerdo dá O que vai acontecer com nós dois aqui dentro É conversar, comer e curtir E tomar umas Porque se você tá achando que vai rolar outra coisa Não vai Você que sabe Você que sabe Não vai rolar nada além disso Ou dá ou desce A gente entra Então tá Então tá Então Até a próxima É nóis Valeu Fui 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma